Boa tarde a todos, meu nome é André Estevam e eu vou apresentar esse trabalho titulado Identificação de Justificações no DF, utilizando a arquitetura MESC-RCEN. Diante da evolução do poder de processamento de computadores e da enorme quantidade de dados disponíveis, a área de aprendizagem de máquina e uma das suas sub-áreas da visão computacional tem experienciado uma rápida evolução, cada vez recebendo mais atenção devido à ampla aplicabilidade de suas tecnologias, principalmente de áreas como medicina e engenharia. No campo sensorialmente remoto, dados não se manifestam principalmente na análise de imagens baseados em objetos, também como geobia, com tarefas clássicas como classificação temática e segmentação. A imagem alada ilustra um modelo representativo de aprendizagem de máquina, que opera tarefas de localização, classificação e segmentação em uma imagem, utilizando artifícios como CNN, SCN, etc. Dito isto, o objetivo deste trabalho é empregar a arquitetura estadat MESC-RCEN para localizar e segmentar ocupações entrópicas, com o intuito de auxiliar em tarefas de monitoramento e fiscalização. Para este fim, os frameworks PyTorch e TensorFlow, que são pacotes de cores especializados em algoritmos de aprendizagem de máquina, foram utilizados. E em conjunto, para fácil manipulação e execução dos códigos, foram utilizados também em cadernos Jupyter. As amostras foram extraídas através de ambientes SIG, especificamente AQGIS e QGIS, utilizando dados vitoriais cedidos pela TerraCAP, além de outros publicamente disponíveis. Ao lado, temos uma ilustração da arquitetura a ser implementada e alguns de seus componentes, como o extrator de características e classificadores. O modelo mostrou bons resultados após treinamento em imagens de alta resolução, para a perfeição da classificação e segmentação, permitindo a melhor identificação de aulas para estando-ambientais. O prêmio sofreu overfitting em imagens de baixa ilusão, isto é, utilizando imagens de satélite CBS4A do INPE de 2 metros de resolução espacial, como pode-se observar através das gráficas abaixo. Também foram disponíveis os códigos confeccionados e os pesos treinados, assim como todo o roteio de treinamento e extração de amostras. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos a atenção, e principalmente aos colaboradores da Fundação de Apoio à Pesquisa no DF, que é a Universidade de Brasília. Até logo!